16 de julho de 2024. O Jornal da Câmara de Angra dos Reis começa agora com os seguintes destaques. Audições da segunda seletiva musical Angra Expo acontecem na próxima semana. Nova SF vai atender moradores do Morro da Carioca. Parque Tecnológico do Mar traz oportunidades para empreendedores do município. A nova estratégia de saúde da família do Morro da Carioca começou a atender a população. No local, já estão disponíveis serviços de atenção primária à saúde, que incluem consultas médicas, atendimento odontológico, vacinação e acompanhamento de gestantes e crianças. A unidade fica próxima à Bica da Carioca. Já está valendo a lei que criou o Junho Vermelho. Esta proposta, aprovada pela Câmara Municipal, procura estimular o poder público a desenvolver ações de incentivo à doação de sangue. A publicação foi feita no Boletim Oficial da última sexta-feira, dia 12. As vendas do leilão de sucatas anunciado pela Prefeitura de Angra estão previstas para acontecer no dia 6 de agosto, de forma virtual. Vão ser reloados veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamados pelos proprietários. Classificados como veículos recuperáveis ou irrecuperáveis. Os interessados devem acessar o site que está aqui na tela. Policiais militares do 33º Batalhão prenderam o suspeito de tráfico de drogas e apreenderam o menor. A ação foi neste fim de semana no Morro da Sapinha Tuba 1. Uma grande quantidade de drogas também foi apreendida. Foi publicado no Boletim Oficial nº 1923 de 2024 a listagem classificatória dos 120 alunos que renovaram o cadastro para o segundo semestre do Programa Transporte Social Universitário. Ao todo, são três rotas. Angra para Barra Mansa e Volta Redonda, Angra para Santa Cruz e Campo Grande e Parque Mambucaba para Volta Redonda e Barra Mansa. Iniciativa em Angra, ali é tecnologia e empreendedorismo. Os detalhes com a repórter Adriana Araújo. O Parque Tecnológico do Mar foi inaugurado em março deste ano, no Polo Universitário Jair Travassos, em Jacuecanga, com a promessa de ser um espaço para fomentar o empreendedorismo local. Nós somos uma incubadora de negócios. Nós gostamos de dizer que, se fôssemos falar numa palavra só o significado do Parque Tecnológico, é um ambiente de oportunidade. Aqui nós teremos a capacidade de incubar 14 empresas, 14 ideias de empresas, startups, que passarão por monitoria dentro da estrutura. Essas startups poderão ficar aqui, permanecer durante um ano, podendo renovar por mais um ano nesse processo de maturação e construção dos seus negócios. O espaço do parque oferece uma estrutura completa para o empreendedor local desenvolver o seu negócio. O Parque Tecnológico do Mar é composto, como eu falei, de 14 salas de startups, no qual eles estarão usufruindo desse espaço para desenvolvimento das suas empresas. Nós temos também dois auditórios, cada um com 30 lugares para desenvolvimento de palestras, oficinas. Temos também dois espaços de coworking, que além de serem utilizados para essas empresas incubadas, podem estar também sendo utilizados para outras empresas e usuários da região e da cidade. Nós temos também um espaço maker, onde é a área que a gente gosta de dizer que é a prototipagem do negócio que está sendo desenvolvido, que é composto por sala de informática, sala de impressão 3D, corte a laser e sala de robótica. Uma das abordagens do parque é a oferta de cursos gratuitos, principalmente em áreas ligadas à tecnologia. A ideia é qualificar mão de obra especializada. Robótica, programação e web designer são alguns dos treinamentos disponíveis. Entendendo que o parque tecnológico é um ambiente de oportunidade e que para as próprias startups e empresas que estão sendo desenvolvidas aqui é fundamental o desenvolvimento de mão de obra técnica e qualificada na área de tecnologia, o parque tecnológico também se propõe a desenvolver cursos, cursos na área de tecnologia. Hoje nós temos já algumas turmas abertas na área de robótica, que funciona às quintas-feiras. Nós temos curso de modelagem 3D, às terças-feiras. Estamos iniciando nessa próxima segunda-feira um curso de web designer, que a gente chama de desenvolvedor front-end, que é para a pessoa ter aquela primeira ideia de desenvolvimento de sites para a internet, que vai ser um curso de duração de três meses. Estamos preparando uma nova turma de modelagem 3D e uma turma de RPA para iniciar por volta de agosto. No curso de robótica hoje a gente tem 12 alunos, onde a gente inicia na programação, ou seja, o aluno que não sabe nada de programação, ele começa a entender toda a lógica, a gente passa por programação em bloco, a gente passa por Lego, que é uma forma mais fácil de se entender a lógica de programação, até a gente chegar numa linguagem chamada C++, onde tem vários ensinamentos de lógica de programação até chegar no projeto final, onde eles constroem um robô seguidor de linha. Os cursos atraem jovens em busca de oportunidades nas áreas de tecnologia. Eu estou gostando bastante dos cursos, estou aprendendo mecanismos que eu não sabia, estou inserindo em aplicativos que eu também não conhecia como TinkerCAD em modelagem 3D, e agora estou aprendendo Lego, que eu também não conhecia esse tipo de Lego, só conhecia o infantil mesmo. O parque também oferta um espaço de co-working, uma sala coletiva que pode ser utilizada gratuitamente por qualquer pessoa. A empreendedora Natália é frequentadora assídua do espaço. Eu comecei a utilizar o espaço logo na semana seguinte que ele inaugurou. Como eu não moro aqui no mesmo bairro e eu uso do tempo que minhas filhas ficam na creche para trabalhar, aqui por ser um local próximo eu consigo deixá-las na creche, venho, utilizo o tempo livre para trabalhar, produzir meu conteúdo para os meus clientes, e aí saio, pego elas para a creche e consigo voltar para casa, para a minha rotina normal. Esse espaço aqui foi a minha salvação, porque eu tinha essa dificuldade de deixá-las na creche, voltar para casa, eu perdia muito tempo na condução, no trajeto, então a possibilidade de ter um local próximo, com estrutura, que eu tenho internet, eu tenho os banheiros, tem a copa, então tudo o que eu preciso está aqui. A deputada estadual Célia Jordão fez uma visita ao Parque Tecnológico do Mar e avaliou a importância desse dispositivo para o município. É o primeiro Parque Tecnológico do Mar do estado do Rio de Janeiro e que é uma iniciativa que traz justamente o fomento à tecnologia, à pesquisa, à inovação, onde vão existir várias incubadoras de startups para poder fomentar justamente esse setor. E todos sabem que eu sou autora da lei que promove a política da economia do mar no estado do Rio de Janeiro. É uma inovação, já já nós vamos estar também vendo os cursos que estão acontecendo nesse primeiro momento no Parque Tecnológico do Mar, mostrando para todo o estado do Rio, em especial para os municípios que são litorâneos e lagunais, que é possível sim, a gente está implementando atividades e cursos que são voltados justamente para o desenvolvimento econômico a partir desse nosso litoral tão bonito que nós temos em todo o estado do Rio de Janeiro. O principal objetivo do Parque Tecnológico agora é promover a ocupação dos espaços pelas empresas que vão ser selecionadas para participar do processo de incubação. O processo de seleção dessas empresas é feito de maneira totalmente transparente, através do que a gente chama de chamamento público de ocupação, no qual nós apresentamos alguns pré-requisitos, já que se trata de um processo de uma ocupação que é totalmente gratuita e que essas empresas estarão aqui dentro passando por monitorias que são valiosas em termos de custo no mercado, nós fazemos um chamamento no qual nós apresentamos alguns pré-requisitos para que elas se candidatem a participar. E a partir desse pré-requisito inicial, o chamamento está nesse momento sendo construído para que entre julho e agosto já esteja disponível nos sites principais, tanto da prefeitura quanto o site do Parque Tecnológico, para que possam existir realmente os primeiros envios de propostas. E essas mesmas pessoas que participarão do processo também participarão de um processo de pitch, de apresentação da sua ideia. O pitch é um formato de apresentação de mercado que a pessoa em três minutos apresenta a sua ideia e tem o interesse de colocar aquilo como uma oportunidade de negócio. Então, basicamente, seria essa estrutura que estamos desenvolvendo hoje. As audições da segunda seletiva musical Angra Expo vão acontecer entre os dias 22 e 24 de julho, no Teatro Municipal. Quinze inscritos vão ser selecionados e cada um vai receber R$ 4 mil para se apresentar no palco principal do festival. A Angra Expo está marcada para acontecer de 8 a 10 de agosto, na Praia do Anil. O show da cantora Maria Marçal já foi confirmado pelos organizadores. Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra A violada caissara fechou com Chave de Ouro, a 21ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande. Veja os detalhes com a repórter Beatriz Lima. O terceiro e último dia do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande foi de tradição e emoção. O domingo, tradicionalmente, ele encerra o Festival de Música com a violada caissara, que é uma reunião dos músicos da Ilha Grande, especificamente aqui do Abraão, que desde 1997, eles fazem essa grande Jam Session aqui no domingo. No repertório, sucessos como Pais e Filhos de Legião Urbana e Wave de João Gilberto. O Jornal da TV Câmara fica por aqui e volta na quinta-feira, às 7 da noite. O Jornal Câmara está no ar pelo canal digital 514 ou 21.5 da NET e no YouTube, no endereço que você confere aqui na tela. Até breve! Música Música